Vamos conhecer um novo tipo de teste? Hoje a gente vai testar uma aplicação pelo ponto de vista de um usuário. Então a gente vai conhecer o famoso teste end-to-end, ou no bom e velho português, o teste de ponta a ponta. E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias. Sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E hoje a gente vai brincar um pouquinho com um outro tipo de teste, diferente do que a gente já tem falado nessa playlist aqui de testes automatizados, onde a gente falou bastante sobre testes de unidade. Eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada em toda a playlist que a gente já tem sobre testes. E hoje o que a gente vai fazer é analisar esse tipo de testes aqui no topo da pirâmide de testes. Nessa playlist que eu deixei aqui no card, tem um vídeo lá no canal da Alura, onde eu falo com mais detalhes sobre essa pirâmide. Mas basicamente existem alguns tipos de testes, e esses aqui são os mais famosos, os mais comuns. E nós temos os testes de unidade, que a gente já viu bastante nesse canal. Temos testes de integração, que basicamente podem testar seu pedaço de código com um pedaço de código externo, como uma API, um banco de dados ou algo assim. E nós temos o teste end-to-end. Esse teste, ele verifica o funcionamento de uma aplicação pelo ponto de vista de um usuário. Ou seja, uma aplicação web. Como um usuário utilizaria uma aplicação web? Ele abre um navegador, acessa a página, clica em botões, olha imagens, vê esse tipo de coisa. Então quando a gente automatiza um teste end-to-end, é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente vai simular ações de um usuário. Então para esse vídeo não ficar muito extenso, tudo que a gente vai fazer é um teste muito simples, que já está descrito aqui. Então esse é um arquivo de texto, ele não tem nenhum significado em código, e é uma funcionalidade chamada página inicial da Alura. Ou seja, eu quero garantir que a página inicial da Alura está funcionando corretamente, está tudo certo lá. E quando a gente tem uma funcionalidade, é comum que a gente tenha uma descrição dessa funcionalidade, um motivo para essa funcionalidade existir. Então eu coloquei aqui, só para a gente já se acostumar. Então como aluno, eu quero poder acessar o site da Alura para ver quais cursos estão disponíveis, ou para ver quais formações, qual imersão está acontecendo. Poderia ser qualquer coisa aqui. Esse formato é uma user story. Se você quiser algum vídeo sobre isso, comenta aqui que eu faço. Mas vamos lá. Então a gente tem uma funcionalidade, tem a descrição da funcionalidade aqui, para que ela existe, o que é. E aqui a gente tem um cenário de teste. É só um, a gente deveria ter vários cenários de teste, mas eu tenho um só para a gente deixar esse vídeo um pouco mais curto. Então nesse cenário, que se chama acesso à página estando online, ou seja, eu posso ter um cenário diferente estando offline, eu posso ter um cenário diferente acessando outra página, enfim. Nesse cenário, o que eu vou ter? Eu tenho uma pré-condição, igual a gente já viu na parte de testes de unidade, que nós temos três etapas, o Arrange, Act e Assert. Aqui a gente vai ter também, como qualquer teste automatizado. A gente tem uma pré-condição, então eu tenho que ter um navegador aberto. E aí a gente vai executar o que realmente precisa ser executado, que no nosso caso é acessar a página da Alura. Nesse nosso cenário, eu não vou precisar clicar em botão, não vou precisar preencher campo de texto, nem nada do tipo. Mas isso é muito comum em testes de ponto a ponto. E depois que eu realizar a ação, eu passo para a última etapa, que é o Assert. Então, eu vejo que o título contém a palavrinha Alura. É só isso que eu quero verificar. Então vamos lá, vamos partir para o teste. Vamos escrever esse teste. Eu tenho aqui um projetinho com dois componentes instalados. Um é o PHP Unit, porque a gente já trabalhou bastante com ele, então a gente já está familiarizado. E eu tenho um outro componentezinho aqui, que permite que eu controle navegadores. Mas ele é diferente do que eu utilizei nesse vídeo que eu vou deixar no card, onde eu utilizei para fazer o web scrapping. Aqui, esse PHP Web Driver, ele permite que a gente se conecte ao Selenium. Se você quiser um vídeo específico sobre Selenium, comenta aqui também. Mas basicamente, o Selenium permite que você tenha um servidor, e esse servidor controle navegadores. Então você pode ter vários navegadores sendo controlados ao mesmo tempo. Você pode ter um cluster de servidores do Selenium para aumentar a performance. Então, em cenários muito grandes de testes, Selenium é uma baita ferramenta. E até onde eu sei, é a mais utilizada no mercado. No meu trabalho atual, a gente tem mais de um cluster de Selenium, e cada um desses clusters possui várias máquinas. E cada uma das máquinas executa mais de um navegador ao mesmo tempo. Então isso pode se tornar algo muito complexo. Mas para simplificar, eu não vou utilizar Selenium. Eu vou utilizar uma ferramenta muito simples chamada Chrome Driver. Que é basicamente aquela interface da linha de comando que o Google Chrome fornece para a gente. Só que utilizando a mesma interface que o Selenium usa. Então eu já tenho o Chrome Driver baixado, mas é só acessar Chrome Driver Download no Google e você vai encontrar esse link. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar em Downloads Chrome Driver na porta 4444. Que é uma porta padrão, mas você pode selecionar qualquer outra. Então eu executei, ele está rodando lá. Beleza. Agora eu já falei bastante, já falei um monte de coisa, né? Vamos escrever o nosso teste. Então vamos lá. Vou vir aqui em teste e eu vou criar uma nova classe de testes. Então vamos lá. Eu poderia utilizar o PHP Storm para criar o novo PHP Test, mas não. Eu vou criar uma classe do zero para a gente relembrar o processo. Então Alura Homepage Test. Então vamos lá. Eu vou fazer o teste da Homepage da Alura. Vai ser um teste super rudimentar. Não encare isso aqui como um teste real. É só para a gente entender as técnicas desse tipo de teste. Então vamos lá. Aquele nosso setup padrão, né? Opa. Deixei um desfazer aqui que eu cliquei no botão errado. Agora sim. Então eu tenho uma classe de testes. Eu preciso de um método de testes. Então vamos lá. Test Access Homepage. Ou algo do tipo. Agora como que eu executo esse teste? Vamos de novo para o nosso rascunho aqui. Dado que eu estou com o navegador aberto, essa é a minha pré-condição. O meu Arrange. Então vamos lá. Vamos abrir um navegador. Para isso eu vou precisar de um WebDriver. Então como que eu crio um WebDriver aqui? Eu posso criar através do Remote WebDriver Create. E aqui, como que eu vou criar esse WebDriver? Esse componente se conecta a algum servidor que fornece aquela API de controle de navegadores. Então pode ser um Selenium, pode ser algumas outras coisas. Ou no meu caso, aquele ChromeDriver que eu abri na porta 4444. Então eu vou me conectar a HTTP, dois pontos barra, barra, localhost, 4444. Então esse é o meu servidor. Então beleza. Teoricamente eu já tenho aqui um navegador pronto para ser executado. Eu posso modificar esse navegador de várias formas. Eu posso customizar, como por exemplo, passando aquele parâmetro Headless. Permitir que ele não verifique certificados SSL. Posso fazer muita coisa com esse componente. Não vou fazer nada agora para não me alongar muito. E um detalhe importante é, naquele componente que eu utilizei naquele vídeo de WebScrapping. Eu precisava informar o binário do Chrome. Nesse caso o ChromeDriver já sabe se encontrar, então não preciso disso. Mas vamos lá, continuar. Agora eu vou fazer o meu Act. Então é aquela ação do meu teste. Então eu vou visitar alura.com.br. Só que no caso é a gtdps, né? Para a gente acessar o que todo mundo acessa, o que o usuário real vai acessar. Então vamos lá, driver. E aqui eu chamo o método get, ou seja, ele vai recuperar essa URL. Ele vai lá acessar essa URL. E a partir disso, o que acontece? O navegador que o PHP WebDriver está controlando, ele vai realmente navegar para essa página. E a partir disso, o que eu quero fazer? O meu assert. Eu quero garantir que o título contém a palavra alura. Então eu posso vir aqui para o meu assert. Então vamos lá. Eu vou garantir que assert string contains string. Ou seja, eu vou garantir que alura, alura, esteja dentro do get title. Esteja dentro do título dessa página. Aqui, através do driver, eu consigo fazer muita coisa. Nesse cenário, eu só estou pegando o título da página. Então é como se fosse pegar a tag title. Só isso que eu estou fazendo. Mas eu posso encontrar elementos através do find element. E aqui eu posso utilizar o webdriver by para buscar pelo texto do link, pela classe, por um seletor CSS, pelo ID, nome. Enfim, por muita coisa. Eu posso realizar ações com o mouse. Então eu posso pegar o mouse, por exemplo, mover para algum lugar, realizar um clique, fazer um double clique. Então eu posso fazer muita coisa. Eu posso basicamente controlar tudo desse navegador. Acessar iframes, criar novas janelas, novas abas. Isso é muito completo. Mas para o que eu preciso agora, eu simplesmente vou buscar o título dessa página e verificar que alura está lá dentro desse título. Então beleza. Como que eu faço para executar esse teste? Vendor bin.phpunit. Teoricamente, como eu não tenho um arquivo de configuração, eu preciso informar que meus testes estão dentro dessa pastinha aqui. Testes. Então beleza. Teoricamente, agora ele já vai abrir um Google Chrome, acessou a página da Alura e repara que já carregou, mas ele não fechou, né? Então vamos voltar lá para o nosso PHPStorm e olha, o nosso teste passou. Perfeito. Só que o navegador continua aberto. Então a gente pode fazer uma outra etapa de um teste que é chamado de teardown, que é basicamente desfazer o que o Ranch fez de fazer o setup. Então eu posso vir aqui em driver e fazer um close. Então agora eu vou fechar esse navegador e liberar esse recurso. Então vamos testar de novo, vamos acessar. Beleza. Um novo navegador foi aberto, está rodando e agora ele fechou. Claro que tem um outro aqui, então por isso que ele está mostrando. Então deixa eu fechar esse navegador aqui, deixa eu encerrar todas as instâncias do Google Chrome e acessar de novo aqui. Vamos lá. Vou realizar um teste mais uma vez e agora ele vai fechar o navegador sozinho. Então beleza. Com isso a gente tem o teste pela visão do usuário. Dessa forma o próprio usuário, como o usuário utilizaria a aplicação, a gente automatizou aqui. Vinícius, está tudo feito da melhor forma? Claro que não. A gente precisaria de um teste mais real. Não verificar somente o título, verificar que o conteúdo da página tem o que eu espero. Por exemplo, que tem todas as formações lá sendo exibidas, que tem pelo menos um componente de formações lá sendo exibido, né? Que tem os cursos sendo exibidos, aquele vídeo de introdução da empresa. Enfim, eu deveria verificar um conteúdo mais real. Mas para o meu cenário, só para exemplificar, a gente está verificando o título. Um outro detalhe é que criar o navegador e depois fechar o navegador vai ser algo utilizado muitas vezes. Então eu poderia extrair isso para métodos auxiliares, para métodos de fixtures do PHP Unit para a gente organizar melhor. Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque senão eu vou me alongar demais. Então eu quero saber se você gostou desse vídeo. E se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos como esse. E eu quero deixar um recadinho final. Hoje, no canal do PHP PR, vai ter uma live muito legal falando sobre debug com o William Correia. Então convido todo mundo a participar porque vai ser muito interessante. Então o canal do PHP PR, hoje à noite, beleza? Forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho